Olá, amigos, tudo bem com vocês? Forte abraço, deixe já aquele like pra fortalecer cada vez mais o nosso canal Wendel, meus amigos, vamos pras nossas pautas, tá aí na tela, é claro que é contra o Volta Redonda que nós vamos falar do jogo de ontem, Bahia deslancha no segundo tempo, goleia o Volta Redonda e avança na Copa do Brasil, é a manchete do Portal GE, Bahia de fato deslanchou no segundo tempo, jogo equilibrado, né? Em termos de tempo, né? Primeiro tempo ruim, segundo tempo bom, segundo tempo o Bahia foi bom, de fato fez quatro gols, o Bahia faz dois tempos bons, o Bahia poderia fazer até mais gols aí, talvez uns seis no Volta Redonda. Agora, nós temos que entender o seguinte, eh fragilidade da equipe do Volta Redonda, evidente, né? O Bahia é uma equipe de Série A contra uma equipe de Série C e o Volta Redonda gosta de jogar e deixar jogar, então havia muitos espaços no campo pra que o Bahia pudesse trabalhar. O Volta Redonda também encontrou muitos espaços, então foi aquela partida meio que o Volta Redonda tomou dois a um lá no Rio de Janeiro, né? Veio pra cá entendendo que vamos fazer o jogo, vamos jogar, o que acontecer, a gente cai pra dentro. Então jogou meio que se sem pretensão, né? Tinha que avançar pra tentar justamente vencer o Bahia, se não, não se classificava, não foi uma partida que ele empatou ou venceu no Rio de Janeiro e que podia se fechar todo e propor um jogo reativo. Não, o Volta Redonda veio pra cá praticamente pra curtir o jogo mesmo, sabia que era muito difícil. Outro detalhe importante foi a questão do Bahia. As duas derrotas do Bahia contra a equipe do Bragantino e do Botafogo obrigaram o Bahia a vencer este jogo e de fato o Bahia tinha a obrigação de vencer. Isso trouxe no primeiro tempo uma certa instabilidade emocional de querer decidir logo o jogo no primeiro tempo. No entanto, encontrou-se muitas dificuldades, sobretudo na finalização das jogadas e na finalização também ao gol. No segundo tempo, o Bahia é outro time, avança, finaliza bem, faz gols e os reservas entraram muito bem na partida também, sobretudo o Arthur Salles e o Ademir. Entraram muito bem no jogo e o Bahia de fato, merecidamente, venceu a equipe do Volta Redonda. As atuações de Cauli também foi uma atuação interessante, fez o primeiro gol, abriu a porteira na realidade, né? O Daniel, o Portal GE, disse que o Daniel ficou devendo, mas eu tenho um pensamento não é divergente do Portal GE, mas acrescentando mais coisas, né? Sobre isso. O Daniel vai ficar devendo praticamente sempre. O Daniel tem este limite. O Bahia precisa, inclusive, aumentar o sarrafo, né? Com o Grupo City agora, a chegada de novos jogadores e jogadores de qualidade, o Daniel aos poucos vai perdendo o espaço. No entanto, não é o jogador pra você descartar. Se a gente pegar o primeiro gol, por exemplo, do Cauli, o início da jogada começa com o Canu fazendo a roubada da bola e a bola vem pro Daniel. Ele de costas, ele mata no peito, bota no chão e dá o passe pro Jacaré e o Jacaré dá assistência. Então, o Daniel serviu muito bem como aquela válvula de escape, aquele jogador que vai receber a bola na marcação e dá continuidade à jogada, acelerando o jogo. Então, o gol do Cauli, por exemplo, a atuação de Daniel foi muito bem-sucedida. É evidente que tem um excesso de passes, de recuo de bola, lateralização do jogo, que é um jogo mais seguro pra ele, inclusive, né? O jogo entre linhas, passes em profundidade, não é tão seguro assim, claro, precisa evoluir nisso, mas a gente não pode ficar quebrando os miolos também com o Daniel não, que eu acho que o que ele tem pra oferecer é basicamente isso mesmo, mas um pouquinho, nada mais além disso. E eu sei que o torcedor do Bahia quer mais desse jogador, seja do Daniel ou o jogador que execute a função do Daniel na partida, beleza? Meu amigo de fé, meu irmão camarada, já lascou o dedo no like? Não, lascou o dedo no like aí, papá. Jogador e arrebenta, jogador e arrebenta no like, ó. Wendel, você fez o conteúdo passado dizendo que mesmo o Bahia vencendo, não seria um triunfo pra, ora, motivar, vamos pra cima do Vasco, agora vamos vencer. Eu acho que este triunfo pode ter motivado os jogadores, a torcida também que estava chateada no primeiro tempo, mas foi pra casa feliz, quatro gols, né? Os jogadores também motivados pelo desempenho do segundo tempo, mas tem que entender que a Série A, Vasco da Gama e o Vasco da Gama está também muito motivado e com muito mais razão, porque venceu o Atlético Mineiro na primeira rodada, empatou com o Palmeiras, que o Palmeiras luta pelo título, fazendo dois a zero, inclusive, o Palmeiras foi correr atrás e empatou. Torcida do Vasco também está muito motivada. Já o Bahia são duas derrotas na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, serve para motivar os atletas, sim, mas entender, meu amigão, que de forma nenhuma o Bahia mostrou uma evolução a ponto de vencer o Vasco. O Bahia vai ter que surpreender mesmo, surpreender a torcida, surpreender o Vasco da Gama e surpreender a todos, porque o Vasco entra como favoritura à equipe do Unidas, beleza? Destaque da partida está aí na tela, Arthur Salles. Eu até falei com o meu querido Alisson que eu iria dar o meu voto mais emocional do que racional. Racional porque eu escolheria o Acevedo, mas emocional porque o Arthur Salles fez dois gols, jogou bem e ele tem uma coisa que eu gosto, que é a ousadia e alegria. Ele não quer fazer jogada simples e é uma coisa que tem que chamar a atenção dele, não pode. O feijão com arroz também ganhar jogo, o feijão com arroz também é um jogo bonito, muitas vezes ele quer enfeitar a jogada, seja no passe ou seja no drible, mas dos quatro gols do Bahia, três tiveram a participação direta dele. Dois gols e no lance do pênalti também, que ele tentou fazer o domínio da bola e o jogador do volta redonda coloca o braço nela até de propósito pra tirar a bola do Arthur Salles. Então, a participação dele foi muito forte e é por isso que eu escolho o Arthur Salles pelos gols e também pela ousadia e alegria. Nós precisamos, o torcedor precisa disso. Aquele jogador que dá um drible desconcertante, um passe que você não espera, né? O passe do lado direito ele vai, toca por dentro, sabe? Que pega todo mundo de surpresa, então é um jogador interessante. Eu falei ontem na narração, Arthur Salles é um jogador que a gente vai correr de vez em quando ou quase sempre todos os jogos. Abrir essa gaveta, trazer o Arthur Salles de novo, mas guardar o atleta porque ele é promissor mesmo, ele é promissor, ele ainda é uma aposta, mas é uma aposta que você olha pra frente e já vê-lo como uma realidade e tomara que isso aconteça o mais rápido possível. Pra ser realidade, o Arthur Salles vai precisar de mais força física pra trombar com a rapaziada, né? Ele ainda é jovem, ainda está magrinho pra este setor e ele vai ganhar isso. Força física e jogando, sempre entrando aí no segundo tempo, ele vai ganhar experiência. Muito provável que o Arthur Salles irá evoluir cada vez mais no Bahia, beleza? Nós temos aí também o Acevedo, que eu falei, né? Jogador do esquadro de aço, pra mim, sinceramente, em termos racionais, o melhor jogador da partida. Marcou muito, talvez eu possa, ouso a dizer que foi o que mais marcou no jogo, o jogo tava muito aberto, muito franco, né? O jogo era lá e cá em alguns momentos e o Jacaré, por exemplo, o gol do Bahia, o primeiro gol, olha o espaço que o Jacaré teve pra pra correr, né? E isso aconteceu na maioria das vezes no segundo tempo, tanto do lado do Bahia, quanto do lado do Volta Redonda também. Muitas vezes o Volta Redonda encontrou muitos espaços pra jogar, né? E o Acevedo foi o Pitbull, o cão de guarda, o cara que mais se preocupou com a marcação, de fato, além disso, a saída de bola dele estava muito assertiva no jogo contra a equipe do Volta Redonda. Vamos precisar muito do Acevedo contra o Vasco da Gama. E pra concluir, claro, ele, Jacaré, tem Jacaré essa noite, Jacaré tem personalidade, o Jacaré mudou de posição jogando como ala, nenhum lateral direito que o Bahia contratou é melhor do que o Jacaré na posição. seria excelente se nós tivéssemos um outro jogador da forma como o Jacaré está jogando do lado esquerdo, até porque o Chaves não vem se apresentando bem e o Matheus Bahia ontem também, muito subido do jogo, o Jacaré é protagonista e não aceita de outra forma não ser protagonista. Jogando bem ou jogando mal, ele sempre vai ser um dos destaques do Bahia, seja jogando bem, como jogou ontem e vem jogando, seja jogando mal também. Xodó da equipe do esquadrão de aço, é inegável que a torcida gosta do Jacaré e ele está assumindo esse comando, né? Pegou a bola, bateu o pênalti com tranquilidade, tirou a camisa, tomou o amarelinho e levantou aí botando a camisa número vinte e nove pra galera, caiu nas graças do torcedor, já tem um bom tempo. Ademir, camisa número sete, tá aí de costas lá ele, nosso querido Ademir, entrou muito bem, o foguetinho, foguetinho. Gostei muito da entrada do Ademir ontem, arrebentou e jogou duro, puxando contra-ataques, drible, já falei várias vezes, o Ademir domina botando a bola na frente, ele não domina e para, muitas vezes o Ademir recebe a bola em profundidade, ele vai pra dentro, né? É muito rápido o Ademir, então vai ser um jogador muito útil para o Bahia e cria algumas alternativas para o Renato Paiva ter muitas dúvidas, né? Ademir pode jogar com o Biel, como é que faz pra jogar Ademir, Cauli, Biel e Everaldo? Everaldo ainda deverá ser o titular do Bahia, tem que fazer gol, hein, Everaldo? Tem que fazer gol pra justamente deixar o Arthur Salles entendendo, opa, tem um concorrente bom aqui, mas o Everaldo tem experiência e pode sim fazer gols, ontem não fez uma boa partida, contra a equipe do Botafogo também não e viu o garoto Arthur Salles ontem entrando muito bem, então Everaldo tem que tá muito ligado, porque pode ter sim na sua posição um jogador muito próximo da titularidade, beleza? Mas Jacaré aí escolhido, né? O melhor jogador, tá com o troféuzinho aí e tá festejando com certeza o seu momento, tá de parabéns o Jacaré. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, um forte abraço a todos, gostou do conteúdo? Papá, gostou? E beleza, joga a Lúria arrebenta aí no like pra gente, dá essa moral, dá essa moral, beleza? Teremos mais conteúdos durante este dia pra gente justamente debater mais o Esquadrão de Aço. Valeu!